Oi gente, novamente aqui com a minha irmã blusa, é continuação de outro vídeo que eu estou fazendo hoje, viu? Eu vim mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei, eu nem falei pra vocês, é que eu vou comemorar o aniversário da minha bichinha, da Ana Laura, aí vai ser lá em Russas, na cidade do meu esposo, e a família dele todinha é de lá, entendeu? Aí nós vamos comemorar lá, que a família é maior, né? E aqui eu tenho pouca família, entendeu? Aí lá é melhor, né? Tem mais família, ele quer comemorar com os irmãos dele, é porque no aniversário de um ano dela, não deu pra fazer lá, devido que meus sogros tiveram covid, aí foi o jeito de fazer aqui na minha cidade. Aí gente, eu comprei só umas coisinhas, não vai ser festona, porque devido o que está acontecendo, né? No mundo, vai ser uma pequena festinha, entendeu? Vai ser só mais, assim, só um bolinho, talvez uns brigadeiros, alguma coisinha assim, só mesmo pra ter palmas dos parabéns, né? Pra não passar em branco. Vou mostrar só algumas coisas que eu comprei, é... o tema vai ser desse, do unicórnio, aqui é uma sacolinha, nesse kit aqui vem oito sacolinhas, aí ainda vou montar aqui, depois eu mostro pra vocês, depois eu mostro pra vocês, depois montadinha, viu? Aí aqui eu vou botar só umas pequenas lembrancinhas, só pras crianças, pros primos delas. É... vai ser só o quê? Umas pipoquinha, uns pirulitos, hein? Um bombonzinho e um anucitazinho, vou botar aqui dentro. Aí nesse pacote vem oito lembrancinhas, e vai ser só essas oito mesmo, porque não vai ter muita criança lá. Vai ser só os primonzinhos coisinhas dela, entendeu? Aí esse pacote eu paguei, acho que foi... oito... oito reais, se eu não me engano, cada caixinha dessa saiu a um real, foi... foi oito reais, porque não tá aqui não o preço. Aí aqui eu vou mostrar os tubetes, eu já coloquei os adesivosinho, pra facilitar lá o trabalho, pra quando eu chegar lá, se colocar logo o que vai ser colocado. Eu não sei o que que eu vou colocar ainda, gente. Se eu vou colocar chujuba, ou MM... se vocês assistirem esse vídeo aí, dê uma dica, gente, pra me colocar, o que eu devo colocar. Eu comprei dez tubetes amarelo, aí dez tubetes dessa... esses rosos, hein, ó. É porque minha menina mexeu aqui, soltou os tubetes tudinho, ó, gente. A mais velha, a Ana Carolina. Ela é muito curiosa, aí ela pegou e veio mexer aqui. Mas tá aqui o tubete. Também já colei os adesivozinhos do unicórnio. Eu ainda pretendo buscar um laço desse, então ainda eu vou amanhã no centro, comprar uma cola, que tem especificamente pra colar isso aqui. É porque eu procurei já nos dois mercantil que tem aqui por perto aqui de casa, não tem. Eu vou colar esses lacinhos, aqueles lacinhos que vem calcinha. Aí eu comprei também essas latinhas, vem dez latinhas. Eu comprei dessa cor aqui, rosa pink e rosa bebê. Eu quero comprar mais, gente, porque como eu adoeci as crianças, eu não saí de casa, entendeu? Mas eu quero ir no centro ainda essa semana, que já tá perto, já vai ser na próxima semana o aniversário dela, dia 23. Não sei se realmente vai ser no dia 23 mesmo, vamos ver aí, ou se vai ser no dia 24. Isso aqui é pra botar no brigadeiro. Eu já tinha aqui em casa, que sobrou do aniversário dela. De um ano aí eu guardei. Aqueles plásticos bem fininhos que a gente bota no brigadeiro. Aí eu vou usar esse amarelo. Eu não vou usar esse vermelho, gente. Vou usar esse amarelozinho pra botar no brigadeiro. Aí também eu comprei esses copinhos. Comprei ele rosa bebê. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Comprei também o azulzinho bebê, ó. Cada copinho vem dez. Aqui eu vou fazer um mousse. Vou fazer mousse de maracujá. Acho que vou fazer dois. Maracujá e morango. Aí eu vou colocar... Eu decotei as colherzinhas. A colherzinha é transparente, viu? Que não tinha da mesma cor, aí eu comprei transparente. Olha o que mais. Aqui é os adesivos que eu tô lá pra idone. Vem três tabelazinhas. Comprei dois pacotes. E vem 30 adesivos. Agora assim, o alto foi 60, né? Aí eu comprei também a velazinha. Acho que eu vou usar essa ou então... Ainda tô pensando se eu vou usar ela realmente pra colocar no bolo. Ou se eu vou usar aquela de artifício. Ah! Também eu comprei essas forminhas. Ela custou... Acho que foi quatro reais. Vamos quebrar, gente. Ela vem 50 forminhas. Eu comprei só mesmo essas 50 meio baixas. Eu não sei se eu vou fazer as trufas. Que talvez não vai dar certo pra mim fazer as trufas lá. E pra me levar feita daqui também não vai dar certo. Porque... Eu acho que meu marido quer viajar numa quinta-feira, entendeu? Aí passa muito tempo. Assim com as trufas feitas. E fica muito corrido pra mim. Tem que arrumar a bolsa das crianças. Tem que arrumar a bolsa minha. A bolsa do meu esposo. Aí vai ficar muito corrido. Eu vou mostrar também pra vocês. Eu arrumando a mala das crianças. É... A vela eu já mostrei, né? Aí sim. Esse saquinho de din-din. Eu tô pensando... Comprar marshmallow pra botar no palitozinho. Só pra enfeitar mesmo a mesa. Aí eu vou botar esse saquinho de din-din. Pra amarrar. Pra não pegar... Poeira alguma coisa. Eu acho que é só isso. Ah! Vou pegar esse lacinho rosa, ó. É aquele lacinho, gente. De calcinha. Cada pacotinho custou cem reais. Pra amarrar as caixinhas. Eu já tinha essa fita aqui amarela. Eu vou usar ela. Pra amarrar as caixinhas. E o que mais? A gente também sobrou do outro aniversário dela. Eu posso... Pra amarrar as caixinhas. Eu vou botar esses peãozinhos, ó. Que sobrou. Também sobrou esses apitozinhos. Ó. Um pacotezinho. Acho que dá. Três, seis, cinco ali. Aí também sobrou esses carrinhos. É um carrinho da Fórmula 1, ó. Eu vou botar também dentro da caixinha. Das crianças. Bom, gente. É... Por enquanto, só é isso. É o que eu tenho pra lhe mostrar. Entendeu? Eu não sei se eu vou comprar mais coisa. Porque eu não queria fazer uma festa tão grande. Ainda falta comprar bola. Falta toda uma coisa. Meu Deus do céu. Eu não sei mesmo, realmente, como é que vai ser. Eu queria fazer uma coisa bem simples mesmo. Só pra comer. Comemorar mesmo o aniversário dela. Pra não passar em branco. Entendeu? E lá eu vou mostrar a vocês como é que vai ser. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Vocês que são novato. Pra me ajudar. E ativa o sininho da notificação. Pra vocês receberem o meu vídeo de primeira mão. E fique com Deus. Um forte e grande abraço. Tchau. Tchau.